É uma das aves mais emblemáticas da exposição. Esta colónia foi iniciada em 97, com 20 pinguins que vieram dos Estados Unidos. Neste momento são 36 magalhães e um pinguim saltador da rocha. A maior parte já nasceu aqui neste momento. Eles são bastante teimosos em relação ao alimento que tomem. Quando estamos a alimentá-los é impossível não fundirmos A ao B. E como também reagem bem ao nome, muitos deles voltam atrás quando ouvem o nome deles, porque se apercebem que deixem-me lá voltar para trás, porque afinal aquilo é para mim. Chico! Verena! Os casais aqui são formados para a vida. Nós já tivemos aqui um caso que foi necessário tentar separar. Tiveram cinco meses sem se ver. O reencontro foi... Foi de Hollywood mesmo. Cada um do seu lado, vocalizações, todo o ritual, dançar um ao lado do outro. Quando cheguei, os pinguins chamaram-me logo a atenção. E passado algum tempo foi-me oferecida a responsabilidade do habitat. Na altura foi um pouco intimidatória. Foi paixão à primeira vista e depois casamento logo a seguir. Feliz para sempre! Marcelo, minha magnitude fala. FELIX 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 Mוצar FELIX Obrigado.